Salve, salve, galerinha. Tamo junto pra mais um vídeo pra comentar as últimas aí do Palmeiras. Bom, o Felipe Melo deu uma entrevista exclusiva pro André Hernan, sempre ele, André Hernan, o assessor, o Relações Públicas, o setorista, o cara que traz tudo do Palmeiras. Eu não entendo, cara. O Galeotti, ele deve gostar demais aí do André Hernan, né? Porque o Palmeiras só fala com ele. Enfim, o Felipe Melo deu aí uma entrevista pro André Hernan, e nessa entrevista o André, muito do Sem Vergonha, perguntou se o Felipe Melo jogaria no Corinthians, porque o contrato do Felipe Melo tá chegando ao fim aí, o Palmeiras ainda não deu indícios de que vai renovar, o Galeotti realmente parece ter deixado isso pra próxima gestão. E aí o Felipe Melo foi categórico ao dizer, não, 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 não jogaria no Corinthians em respeito à história que eu construí aqui dentro do Palmeiras, em respeito à torcida do Palmeiras. Então, muitos aí diziam que... Eu já vi, né? Muitos torcedores dizendo que o Felipe Melo tem essa raça, tem esse negócio aí do Corinthians e tal. Mas os caras esquecem que a gente aqui respeita muito também, né? Jogador raçudo, jogador que se entrega, por mais que o Palmeiras tenha ficado extremamente famoso e tenha uma história rica por ter jogadores técnicos acima da média, times que davam aula de futebol, a gente também sabe valorizar a raça. E o Felipe Melo, querendo ou não, é um jogador que conquistou muito aqui e ele é identificado com boa parte da torcida, né? Então a torcida gosta muito aí do Felipe Melo, se divide agora em dizer, ah, renova ou não renova pela questão da idade, fim de carreira aí, salário alto e tudo mais. Mas o Felipe Melo é um jogador respeitado aqui dentro, né? Conquistou o carinho de grande parte da torcida pelas atuações dentro de campo, por sempre ter respeitado essa camisa, enfim, e tudo mais, que a gente já sabe. Agora, o Felipe Melo deixou claro também que está recebendo várias sondagens, tem sondagens de clubes da Europa também e que talvez esse seja o destino dele, né? Caso o Palmeiras não renove ou pinte uma proposta muito boa e ele não queira esperar para saber qual vai ser a tomada de decisão por parte do Palmeiras, pode ser que ele pinte aí em algum clube europeu, quem sabe até mesmo na Turquia aí, né? Onde ele é ídolo para encerrar sua carreira. Mas no Corinthians ele diz que não joga. Bom, tem um outro assunto aí bacana que a gente fez uma live ontem à noite, mas acabou não falando sobre isso, então eu deixei para falar nesse vídeo agora, que foi a tatu do Everton. O Everton já tem uma tatuagem aqui no antebraço da Taça do Brasileirão que ele conquistou pelo Palmeiras em 2018, mas ontem ele divulgou que fez essa tatuagem aqui, deixa eu vir aqui para o lado para continuar aparecendo, essa tatuagem aqui que é da Tríplice Coroa, né? Que ele fez no outro antebraço aí do Campeonato Paulista, da Libertadores e da Copa do Brasil. Então, cara, o que eu desejo aí para o Everton é que ele fique mais tatuado que eu, é que ele fique mais tatuado que, sei lá quem, é que ele feche o corpo de conquistas, títulos e taças, que ele possa fechar as costas aí com o Trí da Libertadores e muito mais aí. O Everton é um cara que eu, sempre que eu falo dele eu faço um pouco do meia-culpa, porque eu achava que ele não serviria para o Palmeiras, eu não entendia essa contratação, eu nem queria o Everton aqui, eu pensava, porra, a gente tem o Fernando Prazer, a gente tem o Jailson, não precisa do Everton, até porque ele é um goleiro mediano, e quando ele assumiu a titularidade da nossa meta também, eu tinha uma má vontade do caramba de analisar as atuações dele, todas as bolas que ele tomava gol eu achava que dava para pegar, eu achava que o Prazer pegaria, mas o Everton, ele tem sido aí um monstro no gol, hoje já tem torcedor que compara ele com o Marcos, pelo nível técnico e pelas conquistas também, eu sou muito orgulhoso, cara, de ter o Everton no Palmeiras, ele é o meu jogador preferido, e ele segue representando demais aí a nossa camisa. O Everton fecha os braços aí, costas com conquistas aí do Palmeiras, memórias que vão ficar para a eternidade. E o último assunto é que o Jorge e o Piqueires bidaram, o Jorge antes, já tinha saído antes que ele estava disponível, já tinha sido liberado pelo Bid, mas ontem o Piqueires também foi, então são jogadores que já podem aí ser relacionados, já podem atuar pelo Palmeiras, o Jorge acredito que ainda vai mais um tempo, porque é um jogador que está voltando de lesão, já o Piqueires, se assim o Abel entender, pode levar ele para o jogo, pode escalá-lo como titular, minha preferência é que ele fosse titular contra o Fortaleza, já pensando no jogo contra o São Paulo, porque a gente tem sofrido muito com as laterais, o Marcos Rocha é um cara que tem ficado muito na defesa, defensivamente, até os últimos jogos do Marcos Rocha foram bons, mas ele não tem apoiado tanto lá na frente, e o Renan não dá para esperar que ele apoie, não dá para esperar cruzamento, não dá para esperar jogada de linha de fundo dele, então o Palmeiras fica um time engessadão, paradão e travadão. Pois bem, é isso rapaziada, queria deixar um abraço aqui para todo mundo, obrigado por ter assistido o vídeo, é nóis, valeu, tamo junto e fui!